Olá amigos da Liga Pab, falamos com imagens ao vivo do Maria Lenk, onde neste exato momento começa a final feminina do Brasil Open de polo aquático. Nós falamos com imagens do Parque Aquático Maria Lenk, onde neste momento começou a final feminina. Nós vamos acompanhar tudo ao vivo aqui com vocês. De um lado o Pinheiros de gorros azuis, de outro o Flamengo com gorros brancos. E logo no início da partida já saiu um gol do Pinheiros. O Pinheiros então portando na frente, 1 a 0, no placar. Faltando 7 minutos para o término deste primeiro quarto. Aí o Pinheiros com a posse de bola, vai trocando passes. Nessa manhã ensolarada aqui do Rio de Janeiro. Domingão de sol e você é o nosso convidado que está aqui no Rio de Janeiro para vir até o Maria Lenk e participar conosco dos jogos finais aqui no Rio de Janeiro. Ainda dá tempo. Lembrando que após este jogo o final feminino, haverá a premiação da categoria feminino e aí posteriormente começamos com o masculino com as partidas valendo de 7º a 8º lugar, 5º a 6º lugar, 3º e 4º lugar e aí finalmente a grande decisão entre Botafogo e Fluminense no masculino. Mas agora é a vez das meninas. As meninas já na água. Flamengo e Pinheiros e o gol do Flamengo! Gol do Flamengo! Vamos ver quem fez o gol. Parece que foi a Cecília Canete! O gol da Cecília Canete! O Flamengo empata o jogo! Agora Flamengo 1! Pinheiros 1! Lembrando que essa é uma transmissão ao vivo da Liga Brasileira de Pola Aquático, a Liga Pab. com você nessa transmissão ao vivo. Aí a posse de bola para o Pinheiros. O arremate para o gol e a defesa da goleira Manuela Canete, irmã da Cecília Canete, que acabou de fazer o gol agora. E o Flamengo puxa contra-ataque, falta para cima da jogadora do Flamengo. Daqui a pouquinho a gente já passa a relação completa das atletas, tanto do Pinheiros quanto do Flamengo. Lembrando novamente que o Flamengo com gorros brancos e o Pinheiros com gorros azuis. Lembrando que aqui a entrada é franca e aí, portanto, você pode vir assistir a todas as partidas da nossa programação. Daqui a pouquinho, logo após... Logo após essa partida, nós faremos a transmissão ao vivo da premiação pelo Facebook. Então você ligadinho aí no nosso Facebook, facebook.com.br Polo Aquático Brasil, você vai poder assistir a transmissão da cerimônia de entrega da premiação da categoria feminina. Primeiro, segundo e terceiro lugar, a seleção do campeonato e também o MVP, o melhor atleta, a melhor atleta deste campeonato, assim como o artilheira e a goleira menos vazada. É importante, então, depois desse jogo, que travemos ao vivo pelo Facebook, fazendo essa transmissão desta premiação. Vamos lá, por enquanto, 1x1 no placar, Pinheiros e Flamengo, aqui na piscina do Marialenque do Rio de Janeiro. Aí a posse de bola para o Pinheiros, vai trocando bola ali a Luana Kim. Tocou para a Gabriela Manterato, que bateu para o gol, a bola bateu na trave. Bola na trave, a bola não entrou. Ainda a posse de bola para o Pinheiros. Posse de bola para a Viviana e Bahia. Que mandou para o gol. Excepcional a defesa da goleira Manuela Canetti. Segurou firme. Um bom arremate do Pinheiros. O Flamengo puxa contra-ataque, vamos ver o que vai acontecer, está marcada a falta. Ainda a posse de bola para o Flamengo. A bola pro gol, a bola bateu na trave. Faltando pouco mais de 3 minutos e 40 segundos para o término desse primeiro quarto. Por enquanto, Pinheiros e Gorros Azuis, 1. Flamengo, Gorros, Branco, 0. Vamos lá, agora a vez do Pinheiros, bateu para o gol. A bola foi defendida pela goleira. Aliás, falei 1x0, não é 1x1 no placar. E a chance do Flamengo agora é com ela. Vai lá, que é a Ilana, a bola na trave. A bola não entrou. A bola da Ilana bateu na trave e não entrou. Rogério, estamos presenciando ótimas oportunidades com muita bola na trave. Legal. Bom, o Gustavo entrou ao vivo e não dê bom dia para o Gustavo, né, Gustavo? Gustavo, bom dia ao meu lado nessa transmissão ao vivo da Liga Pab. E agora sim, Gustavo. O que você está achando do jogo? Como é que você vê essa apresentação das duas equipes? Se eu não me engano, foram as duas melhores equipes. Mereceram estar nessa final, né, Gustavo? Bom dia. Bom dia, Rogério. Com certeza. Bem agitado aqui dentro da água. As meninas têm tido um bom aproveitamento. Criando boas chances. E com certeza vai ser um grande jogo. Como foi ontem entre Botafogo e Pinheiros, né? Desculpa, entre Pinheiros e Fluminense. Um jogo definido nos últimos instantes. Com certeza. Muito gol por aqui. Legal. Partida parelha por enquanto. Aliás, final é isso. No final é sempre um jogo parelho. Sempre um jogo equilibrado. E hoje aquilo vai ser diferente entre Flamengo e Pinheiros. Vamos lá, posse de bola para o Flamengo. Lembrando que a equipe da FlaTV é aqui presente. Abraço ao pessoal da imprensa do Flamengo. Pessoal da assessoria de imprensa sempre ligadinho aqui conosco. E hoje a Flamengo é aqui também. Participando dessa cobertura final. Aí a vez do Pinheiros agora com a bola. Aí a Marina. Vai tocando de lado. Agora a chance do Pinheiros, que tenta ampliar o placar. Foi marcada a falta, hein? Foi marcada a falta pelo juiz, pelo Lins. E aí o tempo. O tempo do técnico Roberto Chiappini do Pinheiros. Vamos aproveitar agora. E vamos passar as escalações das duas equipes. Primeiro do Flamengo. Flamengo joga com a um, a Manuela Canetti. A dois, a Cecília Canetti. A três, a Ilana Pinheira, capitã e artilheira da equipe. A quatro, é a Alegra Lapi. O cinco, a Luísa Moraes. O seis, a Bruna Cury. A sete, a Iandra Rodrigues. A oito, a Caíssa Martins. A nove, a Samanta Rezende. Dez, Lorena Borges. Dez, onze, Juli Mila. A doze, a Tereza Francinete. E aí, o técnico é o Antônio Canetti, auxiliada pela Marina Canetti. Vamos rapidinho para o Pinheiros, que vai voltar aqui o jogo. A um, é Tatiana Pregolini. A dois, é Diana Abla. Três, Marina Zablitsch. A capitão da equipe, Lara Novakovic. É a quatro, a Vitória Warren. A cinco, Marcela Marques, a seis, Nicole Catapami, a sete, oito para a Luísa Carvalho, nove para a Melane Dias e a dez, a Viviane Bahia. A onze, a Luana Kim, doze, Gabriela Mantelato e a treze, a Maura Vitória Silvia. Silva, técnico, Roberto Chiappini. Auxiliar técnico, William Morales e a Isabela Chiappini. Vamos lá. Desperdiçou aí a equipe do Pinheiros o ataque e vai novamente o Flamengo para o campo de ataque tentando o gol. Lembrando que essa é uma transmissão ao vivo da Liga Pab 2017. Você pode interagir com a gente mandando os comentários. Mande as suas sugestões, críticas, todas serão muito bem-vindas. E, mais uma vez, nós fazemos um convite para que você venha até o Maria Lenk e participe conosco. Traga a sua torcida. Venha acompanhar aqui de perto o Polo Aquático Nacional. O ressurgimento do Polo Aquático Nacional brasileiro. O Apatáquio Pinheiros. Por enquanto, jogo de poucos gols, né, Gustavo? A gente vê as defesas sendo muito fortes. E aí, por enquanto, um a um apenas, né? Faltando aí três minutos. Verdade, Rogério. Tem sido um jogo... Olha, outra bola na trave. Tem sido um jogo com muitas bolas na trave. E, além disso, as duas goleiraças, não? Duas verdadeiras muralhas que têm se destacado em todo o campeonato. E hoje não é diferente. É verdade, Gustavo. Lembrando que a Tatiana Pergolini do Pinheiros, por enquanto, é a goleira menos vazada da competição. E aí, vamos ver se ela vai continuar sendo, né? Ainda tem essa rodada. Nós vamos aguardar. E aí, você vai ficar sabendo na premiação do qual estaremos transmitindo ao vivo pelo Facebook. Aqui, Rio de Janeiro, são onze horas e mais dezoito minutos na capital carioca. Na cidade maravilhosa. Estamos aqui no Parque Aquático Maria Lenk, do lado do Parque Olímpico. O mítico Maria Lenk, local que já alojou grandes competições, né? Desde o Pan-Americano, Olimpíadas, Campeonatos Mundiais. Daí, o nome mítico Maria Lenk. E o Brasil Open tá rolando aqui. Desde a última terça-feira, os melhores clubes do Brasil aqui, nessa belíssima estrutura no Rio de Janeiro. Vamos ver o ataque do Flamengo agora. Foi marcada a falta ou foi marcada o Pedro? Foi falta. Olha lá. A vez do Flamengo pro gol. A bola acabou. Escapulindo na mão da Cecília Canetti. E termina o primeiro quarto da partida. Ninguém é de ninguém, como diria o locutor. Um para o Pinheiros. Um para o Flamengo. Jogo equilibrado. Jogo que, Gustavo, me parece que deve ser decisivo também só no final, né, Gustavo? Com certeza, Rogério. Início de decisão é sempre assim. Além da tensão natural, os dois times se estudando muito. Focando bastante na linha defensiva, pra que nenhum dos times possa espaçar, não? Verdade. O público vai chegando aqui nas dependências do Marialenque. E você que está no Rio de Janeiro, vem até aqui. Vem a trazer a sua torcida. Esse é o Polo Aquático Brasileiro. Trazendo sempre novidades para você. Com barra Polo Aquático Brasil. E siga-nos no Instagram, Polo Aquático Brasil. Lá, todas as informações, fotos do nosso amigo Lucas. Lucas trabalhando aqui conosco. E o Lucas está publicando todas as fotos de todas as partidas. Aqui no Marialenque. A cobertura especial da comunicação do Polo Aquático Brasil. Fazendo toda a diferença aqui no torneio. Os dois técnicos acabaram de conversar com suas equipes. Me parece que o técnico do Flamengo está um pouco mais tranquilo. Por outro lado, o técnico do Pinheiros. Pareceu dar uma bronca ali. Vamos ver o que eles estão planejando para essa segunda etapa. A função dos técnicos é importantíssima. Antônio Canetti, experiente do Flamengo. E o Roberto Schiapini, nem se fala. Dois técnicos muito experientes. E com certeza estão armando alguma coisa aí com relação ao adversário. Vamos ver. Bola na piscina. Partida rolando. Na piscina do Marialenque. Posse de bola do Pinheiros. Ali no meio, a Gabriela Mantelato. Tentando organizar o jogo ali do Pinheiros. Viviane Bahia. Vamos citando aí o nome das jogadoras. Agora para o gol. Bora na trave. Na trave. Quase o gol do Pinheiros. Vamos lá. Gabriela. Gabriela. A Diana. Gabriela. Vamos ver o que acontece. A bola jogada ali pelo meio. Foi marcada a falta. Ou foi o pênalti? Não foi falta. Vamos ver. Ainda pós-se de bola. Mais 30 segundos para o Pinheiros. que tenta ali achar um espaço na defesa, na fechadíssima defesa do Flamengo. Ainda o Pinheiros. 11 segundos de posse de bola. De novo na trave. De novo na trave. A trave está jogando contra. Muitas bolas na trave. E por enquanto, placar magro de 1 a 1. Verdade, Rogério. Ambos times chegando muito à trave. E atleta de número 10 do Pinheiros, Viviane Bahia, que veio se destacando no torneio, na armação e também nos chutes a gol. Tem sido muito bem marcada pela atleta de número 3 do Flamengo, a Ilana Pinheiro. Tem se dedicado e marcado muito bem essa armadura e muito criativa do Pinheiros. Fortes Clube Pinheiros. É verdade, Gustavo. Assim como ontem no jogo do masculino, onde nós citávamos a importância do grande jogador, né? E aí você citou a Ilana. A Ilana hoje, uma das artilheiras da competição. E aí se destacando também na defesa, né? Pra você ver realmente como a grande atleta faz realmente a diferença. Principalmente nesses jogos finais. Vamos lá, Pinheiros com a bola. Agora de cobertura. Defendeu o goleiro e a bola de novo. Beijou a trave. A bola do Pinheiros insiste em não entrar. E agora a vez do Flamengo. Vamos ver o que acontece. Faltando cinco minutos e vinte e cinco segundos para o término deste segundo quarto da partida. Por enquanto, ninguém é de ninguém. Bola pro gol. Entrou no cantinho. Gol do Flamengo. Luísa Borges. Luísa. Mais dois a um para o Flamengo. Vamos ver agora o ataque do Pinheiros. Pro gol. Saiu gol do Pinheiros. Gol. Da Melanie. Número nove. Número nove. Pinheiros dois. Flamengo dois. Muito equilíbrio por enquanto. Faltando pouco mais de cinco minutos para o término deste segundo quarto da partida. Esta é o Brasil Open de pola aquático adulto. Agora na piscina finalíssima. Entre as mulheres. Pinheiros, Junado e Touca Azul. Toucas Brancas para o Flamengo. As duas melhores. Nesta final. Belíssimo bloqueio. Da atleta do Pinheiros. Agora Viviane Bahia. Vamos ver esse contra-ataque agora do Pinheiros. Já voltaram todas. E aí a bola acabou ficando com a goleirona do Flamengo. Essa é a sua Liga PAB 2017. A pola aquático Brasil. Organizando esse Brasil Open adulto. Tanto feminino como não masculino. Olha aí. A bela defesa agora do Pinheiros que recuperou a bola. E vai sair para mais um rápido contra-ataque. Torcedores chegando. Nas dependências do Maria Lenk aqui no Rio de Janeiro. E você também pode ver. Pode ver que dá tempo. Tem muito jogo ainda pela frente. Aí a poste de bola para o Flamengo, Gustavo. E aí o jogo? Muito bom, Rogério. Muito equilibrado. Muito equilibrado. E além disso, acho que o saldo é extremamente positivo desse Brasil Open. Equipes novas com uma média de idade muito baixa. E com certeza promete para a formação de novos atletas. E a seleção brasileira feminina nos próximos anos tende a crescer muito. Legal. Aí, portanto, a palavra do Gustavo conosco. E aí o tempo pedido pelo técnico Antônio Canetti. E aí ressaltando de novo a palavra do Gustavo. Realmente o que nós percebemos é realmente uma baixa idade. A média de idade baixa das equipes adultas. Que por um lado isso é muito bom. Traz a renovação do esporte. E aí torneios como esses, o Brasil Open. Onde vários clubes trouxeram jogadores de fora, estrangeiros, equipes fortes. E aí essa meninada nova acaba trazendo mais experiência para elas. Essa é só a Copa PAB 2017. Vamos lá. Retorno da partida. Faltando 3 minutos e 34 segundos para o término desse segundo quarto. Aí a posse de bola para o Flamengo. Que tenta rodar. Tenta achar aí um espaço também na defesa do Pinheiros. A bola na trave. Bola na trave. Opa, marcada a falta. Pinheiros recupera a posse de bola. Essa é uma transmissão PAB 2017. Olha o Pinheiros para o gol. Na trave. A bola não entra. A Viviane Bahia tentou uma bola ali por cobertura. A trave de novo. Não deixa o Pinheiros na frente. Belíssima defesa do goleiro. Fazendo só um ressalto. Aquela bola que nós gritamos gol do Flamengo. Na verdade a bola acabou não entrando. Então, portanto, Pinheiros está vencendo por 2 a 1. Nós vamos arrumar o placar aqui na nossa transmissão. Porque, na verdade, está 2 a 1 com o Pinheiros. Aquela bola acabou enganando a todos nós. Acabou não entrando. Portanto, Pinheiros 2, Flamengo 1. E o Flamengo com a posse de bola. Vamos ver o que acontece. Marcada a infração. Falta para o time do Flamengo bater. A Lorena sofreu a falta. A bola para a Cecília. A Cecília tocou para a Ilana. Jogou a bola para o gol. Para a defesa fácil. Da Tatiana Pregolini. Domingo de Sol aqui no Rio de Janeiro. Dia bonito. E aí você pode trazer a sua família. Aqui a entrada é gratuita. Vem assistir as partidas do Polo Aquático Brasil. Lugar bom. Lugar agradável aqui na Barra da Tijuca. E você pode vir aqui assistir conosco. Bom, faltando agora um minuto e dez para o término deste segundo quarto. Por enquanto, o Pinheiros na frente. Dois a um para cima do Flamengo. Essa é uma transmissão da Liga Pab 2017. E aí a posse de bola. Vai voltar para o Pinheiros. Faltando um minuto e dez segundos para o término deste primeiro quarto. Perdão, deste segundo quarto da partida. Aí o Pinheiros. Vai trocando passes. Recupera a bola. O Flamengo. Recuperou o Flamengo. Belíssima interceptação da Tereza. Que sai jogando com a Luísa. Luísa vai indo. Vai indo, vai indo a Luísa. Vai chegando perto do gol. Tocou de lado para a Lorena. Lorena para a Cecília. Cecília para a Ilana. A belíssima interceptação. Da Marina. Capitão da equipe. Que vai com a bola. Faltando apenas treze segundos. Vai acabar o segundo quarto. Pinheiros na frente. Dois a um. Ainda a Marina com a bola. Tocou a bola para o meio. Para o gol. Na trave de novo. O rebote. A bola acabou ficando com o Pinheiros. Faltando apenas um segundinho. Vai terminar o segundo quarto. Aí, portanto. Termina o segundo quarto da partida. Por enquanto, a vitória magra do Pinheiros. Dois a um para cima do Flamengo. Gustavo. Está dentro daquele esperado. No equilíbrio total. Nessa primeira parte do jogo. Verdade, Rogério. Muito equilíbrio. O que a gente tem percebido. A equipe do Flamengo. Marcando firme. Para não deixar o Pinheiros abrir o placar. E além disso. Permanecendo com um atleta no campo de ataque. Do seu ataque. Para quem sabe surpreender o Pinheiros no contra-ataque. O polo é muito dinâmico. E não tem nada definido por aqui. É verdade. Por enquanto, o Pinheiros dois. Flamengo um. Vou fazer o seguinte. Vou, de novo, trazer informação. A escalação das duas equipes. Agora, com mais calma. Não é porque a gente dá no meio do jogo. A gente tem que falar rápido. E agora a gente pode destacar com mais tranquilidade. A escalação das duas equipes. De novo. Vamos começar pelo Pinheiros. Tradicional, equipe paulistana. Que tem a sua goleira número um. A Tatiana Pregolini. Belíssima goleira. E que, por enquanto, tem sido a goleira menos vazada da competição. A dois. É a Diana Abla. A três. A Marina Zablic. A capitã da equipe. A quatro. É a Lara Novakov. A cinco. A Vitória Uerren. A seis. A Marcela Marques. A sete. A Nicole Catapami. A oito. A Luísa Carvalho. Nove. Melani Dias. Dez. Viviane Bahia. Onze. Luana Kim. Doze. Gabriela Mantelato. E a treze. A Maura Vitória Silva. O técnico. O Roberto Chiapini. Auxiliado. Pelo preparador físico. William Morales. E pela sua filha. Isabela Chiapini. Atual jogadora. De um clube italiano. Vamos citar agora o Flamengo. O Flamengo do técnico Antônio Canetti. E que tem como auxiliar técnico a Marina Canetti. Tem no gol a Manuela Canetti. A dois. É a Cecília Canetti. A três. A Ilana Pinheiro. A capitã da equipe. E também a artilheira do campeonato. A quatro. A Alegra Lapp. A cinco. É a Luísa Moraes. A seis. A Bruna Cury. A sete. A Iandra Rodrigues. A oito. A Caíssa Martins. A nove. A Samanta Rezende. A dez. A Lorena Borges. A onze. A Julie Mila. E a doze. A Terena Frassinetti. De novo o técnico. É o Antônio Canetti. Experiente técnico do Flamengo. Bom, Gustavo. Como a gente acabou de ler agora aqui as escalações. Dos dois lados. Jogadoras realmente que tem feito a diferença. A gente pode ver, por exemplo, lá do Pinheiros. A goleira Tatiana Pregolini. Tem sido um dos destaques da equipe. A Marina Zablitt. A capitã. Também temos a Luísa Carvalho. A Viviana Ibaia. E a Gabriela Mantelato. Que tem todas elas feito um ótimo campeonato. No Flamengo. Podemos destacar a goleira Canetti. A Manuela Canetti. A três. A Ilana. Que é a grande capitã e artilheira da equipe. Temos também a Luísa Moraes com destaque. Temos também como destaque a Lorena Borges. A dez. Ou seja. As duas equipes com excelentes jogadoras. É verdade, Rogério. Uma grande partida. Duas equipes fortíssimas. Jogo equilibrado. Ambas as goleiras vêm se destacando. E além dessas atletas que você mencionou. Um confronto à parte. Um duelo que vem chamando a atenção nas piscinas do Maria Lenk. A Viviane Bahia. Do Esporte Clube Pinheiros. Contra a Ilana. Tem sido um duelo muito estratégico. E que temos brindado nessa partida. É isso aí, Gustavo. Ainda faltando alguns segundinhos para começar o jogo. E novamente a gente faz o convite. Para você vir até o Maria Lenk. Assistir conosco ainda. As partidas finais desse Brasil Open. Após esse jogo. A premiação da categoria feminino. No qual faremos a transmissão ao vivo. Pelo Facebook. E também. Depois dos jogos. Do masculino. Último jogo. Às 16 horas. Convite especial para você vir acompanhar. Botafogo e Fluminense. Os finalistas. Do masculino. Agora se você não está no Rio. Você pode ficar aqui conosco. Transmitiremos a final. Do masculino. E também. Continuaremos. Continuaremos a cobertura. Do evento. Através do nosso site. www.ligapab.com.br E também nas nossas redes sociais. No Facebook. Facebook.com. Barra. Polo Aquático Brasil. E também no Instagram. Do qual você pode nos seguir. Lá. Através do Polo Aquático Brasil. Bom. Tudo pronto. Para início. Da última etapa. Terceira e quarta partida. Juizão autorizou. Bola na água. Bola para o Pinheiros. Vamos ver o que acontece. Nesse terceiro. E depois. Último. Quarta partida. Vale ouro. É partida final do Brasil Open. Aí a posse de bola. Posse de bola para o Pinheiros. Aí a Marina na ponta. Tocou para Viviane Bahia. Que mandou para o gol. Foi receber um belíssimo bloqueio do Flamengo. Por enquanto as defesas levou da melhor sobre os ataques. Dois a um no placar. É Ilana para a bola. É artilheira do Flamengo que tocou para o gol. E o gol do Flamengo. É dela. Ilana. Ilana faz mais um no Brasil Open. Empata o jogo. Pinheiros dois. Flamengo dois. Por cobertura. Lindo gol. Não é Gustavo? Uma verdadeira obra de arte. Rogério. Ela ameaçou. Chuta forte. A goleirona quis se adiantar. Mas quando viu. A bola já estava passando. Ilana vem se destacando no campeonato. E hoje chamando a responsabilidade. Tanto na marcação. Quanto no campo ofensivo. Legal Gustavo. Golaço realmente da Ilana. Agora a vez do Pinheiros. Vamos ver o que acontece. Uma bomba para o gol. O gol. Gol da nove. É da Melanie. Que faz mais uma Melanie. É o segundo dela. O terceiro do Pinheiros. Agora Pinheiros três. Flamengo dois. É toma lá da cá. É jogo bom. É jogo equilibrado. É jogo que vai até o final assim. Vamos ver agora o ataque do Flamengo. Aí a Ilana tocou a bola para o meio. Foi marcado o que? Foi marcado a falta ou o pênalti? Foi marcado o pênalti? Foi marcado o pênalti? E a Ilana já pegou a bola. Pode empatar o jogo de novo o Flamengo e Ilana para a bola. Autorizado Ilana para o gol. E o gol do Flamengo. Mais uma Ilana. Mais um do Flamengo. Agora Flamengo três. Pinheiros três. É toma lá da cá. É jogo de final. É jogo importante porque é jogo que vale ouro. Três a três no placar. Que coisa agora. A bola acabou não entrando do Flamengo. Posso de bola agora para o Pinheiros. Aí a falta marcada. E o gol do Flamengo. A Tereza amplia para o Flamengo agora. O Flamengo é vira-virou para cima do Pinheiros. Flamengo quatro. Pinheiros três. Flamengo me parece que voltou um pouquinho mais ligado em Gustavo. É verdade Rogério. Se reuniram no intervalo. Ajeitaram a marcação. E no campo ofensivo estão muito bem. Vamos ver. É o Pinheiros. Belíssimo bloqueio agora da Ilana. E que puxa contra-ataque. Vamos ver o Flamengo. O Flamengo com a Ilana. O Flamengo vai vencendo. Faltando cinco minutos e vinte segundos. No gol! É dela! É da Ilana. É do Flamengo. Cinco para o Flamengo. Três para o Pinheiros. O técnico Roberto Chiappini resolveu pedir tempo. Parece que agora o ataque resolveu funcionar. Parece que a Ilana acordou para o jogo. Fez os dois gols últimos. E o Flamengo vai vencendo por cinco a três, Gustavo. Verdade, Rogério. Grande partida da defensora, atacante. Enfim, uma jogadora completa. A Ilana do Flamengo. Que partida dela, hein? Além disso, vale ressaltar o calor na piscina. Vinte e sete graus agora. Os times estão se hidratando aqui no intervalo. E tem muito jogo. Vamos ver como é que vai ficar esse placar, hein? Ainda tem muito jogo. Faltando cinco minutos. Mais dezessete segundos para o término. Desse terceiro quarto da partida. Flamengo vai vencendo por cinco a três. E a gente aproveita para mandar um abraço a todos que nos acompanham nessa transmissão. A Hélida Amaral. Obrigado, Hélida. Também o Carlos Amaral. O Thomas Borges. Silvio Lavras. Grande abraço para vocês que nos acompanham. Continuem conosco. Essa é uma transmissão da Liga Brasileira de Polacoati com a Liga FAB. Sempre juntinho de você. Você não viu o Pinheiros agora? A bola de novo. Na trave. Na trave. Olha, Agostão. Eu perdi as contas. Quantas bolas na trave o Pinheiros mandou, hein? Impressionante. Além de tudo, o Flamengo está dando sorte. Será o sorte de campeão? Vamos ver. Tem muito jogo ainda. Você pode ouvir aí o técnico Antônio de Canete bem agitado na beira da piscina. Aí, a Cecília com a bola. Aí, Elana. Mandou. De muito longe mandou a Elana. A bola foi fora. Essa é uma transmissão ao vivo da Liga FAB nesse domingo de sol. Muito calor no Rio de Janeiro. 11 horas e mais 43 minutos. E você pode vir aqui até o Maria Lenk. Venha conosco. Prestiginho, poliaquático brasileiro. Vamos ver de novo o Pinheiros com a posse de bola. A bola para o gol. Que golaço do Pinheiros. Ah, Gabriela Mantelato fez um golaço. Agora, Flamengo 5. Pinheiros 4. O jogo continua absolutamente indefinido. Tudo pode acontecer faltando 3 minutos e 50 segundos para o término deste terceiro e quarto da partida. E aí, você pode participar conosco nessa transmissão. Mande só mensagem, dúvidas, críticas, sugestões. Todas serão muito bem-vindas. Participe conosco. Tem oito segundos de posse de bola do Flamengo. Que toca para o gol. E o belo banquinho do Pinheiros. Vai o Pinheiros para o campo de ataque. Marcação forte e dado do Flamengo. O Pinheiros tenta achar agora algum contato. Aí, o Gabriela para o gol. E o gol do Pinheiros. De novo a Gabriela. Empata o jogo do Pinheiros. Olha, Gustavo. Aquele tempo do Roberto Chiappini parece que deu resultado. Agora é a vez do Pinheiros que voltou mais ligada. Verdade, Rogério. Vira, vira, vira. Agora empatado. Grande partida. Podemos perceber que são dois times experientes. Por mais que tenham uma média de idade baixa. As meninas não estão se escondendo do jogo. Não estão sentindo nervosismo. E o time que afrouxar um pouquinho a marcação vai ser perigoso. Que no outro time temos grandes finalizadoras. As duas equipes são tradicionais do polo aquático brasileiro. Tanto de um lado o Flamengo contra o Pinheiros. Sempre com belas equipes em todas as categorias. Um belo trabalho dos dois clubes. Sem sombra de dúvidas. Aliás, Gustavo, o que mais nós precisamos hoje no Rio de Janeiro é sombra, né, meu amigo? Porque faz um sol aqui ardente no Rio de Janeiro. Vamos lá para a transmissão da partida. É a vez do Flamengo que... A bola foi fraquinha. A bola foi fácil para a Tatiana. Faltando dois minutos e quarenta e cinco segundos para o término dessa partida. Aproveitamos para mandar um abraço ao nosso presidente da PAB, Jorge Sanches. Abraço, Jorge. Abraço também ao Bruno Quiqueto. Em Miami agora. Grande Bruno. Abraço para você. Todo mundo ligado aqui na transmissão da PAB. Marcação forte do Pinheiros. Estourou o tempo. Se estourou o tempo é porque a defesa foi boa, né, Gustavo? É verdade. Esse eu acho que é o maior desafio de um time, né? Estourar o tempo do time adversário para que possa conseguir a posse de bola sem levar gols. É cinco a cinco no placar. Está todo mundo agitado. Está o Antônio Caletti de um lado, está o Roberto Capini do outro. Vamos ver o que acontece. Tem seis segundos de imposto de bola. A bola chegou para a Helena que bateu para o gol. Quase a bola entrou. Quase a bola entrou. A Tatiana defendeu a bola, bateu, beijou a trave. E acabou não entrando. E aí a chance do Pinheiros agora. Com a craque do time, a Marina. Vamos ver o que a Marina faz. Ela está sozinha. Agora recebe marcação. Tocou de lado. Para Viviane Bahia. Viviane. Tocou de lado para a Luísa. Luísa para a Viviane. Viviane para o gol. Espetacular a defesa da Manuela. De mão trocada, amigo. É, não é só no futebol, não. No polo também tem mão trocada. Vamos lá. Posse de bola agora para o Pinheiros. A Viviane Bahia. Tocou de lado para a Marina. Que devolveu para a Viviane. São 12 segundos de posse de bola. A bola foi tocando ali pelo Miguel. Está valendo para o gol. Gol do Pinheiros. Os Gabriela. Gabriela Mantelato. Faz o sexto do Pinheiros agora. Pinheiros 6. Flamengo 5. É, toma lá da cá. Faltando apenas 55 segundos para o término desse terceiro quarto. O Pinheiros à frente tem 6. O Flamengo tem 5. Vamos ver o que acontece. A bola ali para a Ilana. Forte marcação. Realmente, o que me parece que aconteceu. Depois daquele tempo do Roberto, ele conseguiu arrumar o time. Depois do tempo, o Pinheiros conseguiu fazer 3 gols e o Flamengo nenhum. E a chance agora é do Pinheiros. Vamos ver a bola para... 5 segundos de posse de bola. Vai ter que arremessar. A bola para a Viviane e para o gol. A bola foi para fora. A bola foi para fora. Uma coisa que eu estou percebendo aqui, Gustavo. Me parece que o Pinheiros está um pouquinho melhor na parte da preparação física. Jogadoras nadando mais rápido nesse momento. E aí vale ressaltar realmente o belíssimo trabalho do Willian Moraes. Experiente. Preparador físico. Preparador da natação do Pinheiros. E preparador físico do Polo Aquático e do Pinheiros. Parece que realmente a preparação física agora, nesse momento calor intenso no Rio de Janeiro, começa a contar, né, Gustavo? Com certeza, Rogério. O grande trabalho do Willian Moraes na preparação física das equipes do Pinheiros. Tem sido times com grande poderio físico. E além disso, vale ressaltar a mudança do técnico no último quarto de partida jogado. onde ele deixou uma atleta sobrando na zona do centro, onde o Flamengo levava muito perigo. Então sempre tem uma atleta de sobra para poder auxiliar na marcação. Assim, dificultando as ações ofensivas do Flamengo. Já no Flamengo, a gente vê uma marcação mulher a mulher. Ou seja, se um atleta consegue a finta, ou acaba tendo uma troca de passes rápido, acaba possibilitando um chute a gol. Esse modelo de marcação do Pinheiros foi mais efetivo no último quarto. Legal. Essa é uma transmissão da Liga Pab 2017. E nós falamos ao vivo aqui do Parque Aquático Marialenque. Hoje fazemos um convite para você, que está no Rio de Janeiro. Vem até aqui, ainda dá tempo. Teremos ainda mais a premiação do feminino. E teremos ainda mais quatro jogos no masculino. Sendo que o último, às 16 horas, o grande jogo final do Brasil Open masculino entre Botafogo e Fluminense. E nós da Liga Pab estaremos transmitindo essa partida ao vivo através do nosso canal do YouTube. Lembrando também que após essa partida, minutos depois entraremos ao vivo no Facebook com a premiação do feminino. Teremos premiação de primeiro, segundo e terceiro lugar. Também teremos a seleção do Brasil Open. Essa seleção é feita pelos próprios técnicos das equipes do Brasil Open. E depois, finalmente, a MVP, a melhor jogadora, assim como a melhor goleira, goleira menos vazada e artilheira da competição. Então, você vai poder acompanhar tudo isso conosco nesta espetacular cobertura da Liga Pab 2017. Vamos lá! Tudo pronto? Último quarto da partida. Vamos para os oito minutos finais do Brasil Open na categoria feminino. Vamos ver o que acontece por enquanto. Pinheiros na frente. Seis a cinco no placar. Vamos lá! Dezoito segundos de posse de bola. Vamos ver. Aí a posse de bola ainda para o Pinheiros. aí tocando, tocando bola o Pinheiros. Aí a Viviane Bahia tocou de lado porque, mais uma vez, não conseguiu arrematar para o gol. Pois o Flamengo fez uma ótima defesa. Faltando sete minutos e vinte segundos para o término deste último quarto da partida. Essa que é a final do feminino do Brasil Open. De um lado o Flamengo de gorros brancos, de outro o Pinheiros, gorros azuis. Vamos ver o que acontece aí na bola para o Flamengo. A bola foi jogada ali pelo meio que é uma jogada errada. Jogada errada. E aí ficou fácil para a goleira do Flamengo. Um abraço especial ao Marcelo Farias. Obrigado, Marcelo. Sempre ligadinho conosco também ao Guilherme Castaldi. É, o Canete é famoso, Guilherme. É famoso. Obrigado pela audiência. Obrigado pela confiança de todos vocês. Bola para o Pinheiros. É, bola para a Marina. Marina tocou de lado. Para a Viviane que acabou também perdendo. Agora é a vez do Flamengo. O Flamengo também voltou acesa. Por enquanto, pelo menos na defesa, o Flamengo muito bem por enquanto, hein, Gustavo? Verdade, Rogério. Alinharam, ajustaram a marcação. Com esse intervalo. Porque no último quarto deixaram um pouquinho a areia já na linha defensiva. E o jogo promete, hein? Vamos lá. Aposta de bola agora. Foi a vez do Pinheiros fazendo uma excelente marcação. Um abraço também para a Isabela Tirulho. Ô, Isa! Grande abraço para você. Grande fotógrafa. Sempre ligadinho aqui nas nossas transmissões da Liga Pab. Obrigado também aos nossos amigos. Ligados no interior de São Paulo. Litoral paulista. Aqui do Rio de Janeiro. Obrigado, galera. Obrigado pela sintonia. Fique conosco. Continue acompanhando a nossa cobertura. Direto aqui do Rio de Janeiro. Aí, aposta de bola para o Flamengo. Faltando 5 e 27. O técnico Antônio Calete está tendo um filho aqui do lado da quadra. Aposta de bola para o Flamengo. Na trave. A bola foi para fora. Aposta de bola para o Pinheiros. Está todo mundo agitado por aqui. O Pinheiros na frente 6 a 5. E sabe por que eles estão agitados? Porque é final, amigo. É final de competição. É final do Brasil Open. A principal competição do Polo Aquático Brasileiro. Aposta de bola para o Pinheiros. Vez do Pinheiros agora. De trocar bola. Adiantou. Vamos ver para o gol. O gol da Diana. É gol do Pinheiros. Pinheiros na frente do marcador. Agora é Pinheiros 7. Flamengo 5. Ô, Gustavo. Deixaram a Diana. A Diana aí. Ela foi chegando, chegando, chegando. E jogou um míssil para dentro do gol do Flamengo. Verdade, Rogério. Mais que merecido. A Diana que venha fazendo uma ótima partida no sistema defensivo. Conseguindo anular as principais peças do Flamengo. E agora foi brindada com um belo gol. Deu espaço. Todas as jogadoras têm chute muito perigoso. Muita atenção na marcação nesse último quarto por parte das equipes. Mas aí, Gustavo. Vamos ver o ataque do Flamengo agora. 12 segundos. De posse de bola para o Flamengo. Vamos ver o que acontece. As jogadoras tentando ali se desmarcar. E vai ter que arremessar. Vamos ver o que acontece. A bola para o gol. Belo, o bloqueio do Pinheiros. E esse é o primeiro. É a primeira vez que um time fica... Que coloca dois gols de diferença e de vantagem. Vamos ver se o Flamengo tem fôlego, tem pulmão. Para conseguir, pelo menos, empatar o jogo. Aí o Pinheiros trocando o passe. A bola para a Viviane Bahia. Tocou de lado para a Diana. Vigana para a Viviane Bahia que vai bater para o gol. Na trave. Agora foi a vez do Flamengo ter sorte com a trave. Um míssil da Viviane Bahia. A bola acabou de... Agora foi a vez do Flamengo. A Ilana viu... O canto direito aberto. Tocou por cobertura de novo. A bola beijou a trave do Pinheiros. Vamos lá, Marina. Marina vai tocando bola. Vai administrando o tempo. Faltando 12 segundos para arremesso. Do Pinheiros. Ataque importantíssimo do Pinheiros. A bola de novo. Para a Diana. Diana. Tocou de lado. Vamos ver o que acontece. A bola para o gol. Para a defesa da Manuela Canetti. Faltando 2 minutos e 55 segundos para o término desse jogo. Por enquanto, o Pinheiros 7, Flamengo 5. E você acompanha como os quais o vivo. Aqui, Toma e Alenque. Rogério, esse próximo gol vai ser decisivo, hein? Se o Pinheiros fizer, abre 3. E se o Flamengo fizer, encosta. Vamos ver. Ataque importante. A bola para o gol. A bola vai. Pela Liga de Fundo. A bola bateu na rede pelo lado de fora. Como o Gustavo disse, faltando apenas 2 minutos e 25 segundos. A partida agora, chegando no momento decisivo. Os times agora não têm o direito de mais errar, né, Gustavo? Verdade, Rogério. Muita atenção nas linhas defensivas por parte do Pinheiros e do Flamengo na linha ofensiva, né? Pois é. A gente vê, inclusive, uma mudança agora tática das duas equipes, onde elas acabam adiantando as suas jogadoras. Vamos lá. Ilana para a bola. Tocou de lado. Vamos ver agora o ataque do Flamengo. Aí a Lorena com a posse de bola tocando. Para a Ilana. Marcação forte do Pinheiros. Ainda a vez do Flamengo. E tocou para o cobertura. Agora foi para fora. Liga de Fundo. Tiro de Neta. Agora os nervos a flor da pele. E a gente vê agora, inclusive, Gustavo, uma certa ansiedade pelas jogadoras. Com certeza, Rogério. Inclusive o Pinheiros, estrategicamente, está bem postado atrás e marcando de maneira mulher a mulher a equipe do Flamengo, né? Principalmente a atleta Ilana, que é uma ótima finalizadora. Desse modo, as outras atletas vão ter que chamar um pouco a responsabilidade e assumir o chute ao gol. Que até então vinha sendo feito com muita eficácia pela Ilana. Que agora está sendo muito bem marcada. É isso aí, Gustavo, faltando 1 minuto e 19 segundos para o término do jogo. A posse de bola ainda fica com o Pinheiros, que tem mais 30 segundos de posse. Vamos lá. Está valendo. A infração marcada. Ainda a posse de bola para o Pinheiros. A marcação está forte do Flamengo. O Flamengo sabe que não pode tomar esse gol. A bola tocada ali pelo Flamengo. Vamos ver o que acontece. Posse de bola para o Flamengo. Posse de bola para o Flamengo. No último minuto da partida, que tocada a bola ali pelo Flamengo. Foi marcada a falta. E o tempo marcado pelo pedido pelo técnico Antônio Canetti. Tempo do Flamengo. Faltando apenas 55 segundos para o término do jogo. Pinheiros na frente. Pinheiros 7, Flamengo 5. O que fazer agora? Ô, Gustavo. O que o Flamengo tem que fazer agora para tentar pelo menos empatar o jogo? Com certeza, Rogério. Tem que ser mudado. Ao meu ver, a linha ofensiva do Flamengo. Talvez abrir mão um pouco da defensiva. Deixar duas atletas um pouco mais postadas próximo ao gol do Pinheiros. Para que, quem sabe, possa surpreender o Esporte Clube Pinheiros no contra-ataque. Temos pouco tempo e vale caneco de ouro, hein? É verdade, Gustavo. Agora é aquela fase decisiva. Agora é o tudo ao nada, né? Agora é o tudo ao nada. Faltando 55 segundos. Pinheiros na frente. 7 a 5. Vamos ver o que acontece. Vamos lá. Bora. Bora na piscina. Pironome está rodando. Vamos ver agora. A chance agora do Flamengo. Agora é um ataque importantíssimo do Flamengo. Pode decidir campeonato. Vamos ver o que acontece. Vamos ver. A bola vai ser levantada ali para dentro da área. Vamos ver o que acontece. Para o gol. Espetacular. A defesa da Tatiana. Linda defesa da goleira do Pinheiros. Ainda o Flamengo com a posse de bola. O tempo passando 35 segundos. Vamos ver o que acontece. Ainda o Flamengo. Foi marcado em fração. A bola voltou para ir lá. Para o gol do Flamengo. O Flamengo encosta de novo. Faltando 28 segundos para o término do jogo. E o Roberto Chiappini já perde tempo. Verdade, Rogério. Isso é lindo. Isso é o polo aquático brasileiro. Faltando 28 segundos para ser mais preciso. Nada definido por aqui, Rogério. E você vê o que é grande atleta, né? Uma dificuldade danada ali para o Flamengo. A bola caiu na mão da Ilana. Que do meio da rua mandou um místio. A bola acabou entrando do lado esquerdo da meta da goleirona Tatiana. E o Flamengo encosta e ainda sobrevive. 28 segundos para o término do jogo. Vale ouro. Vale taça. É o melhor do polo aquático brasileiro aqui no Marialem. Que você acompanha tudo ao vivo aqui conosco. Nesta transmissão inédita da Liga Brasileira de Polo Aquático. Vamos ver. Bola na piscina. Posse de bola do Pinheiros. Rogério, vamos tentar segurar até o fim. Vamos lá. Cronomito rolando, voltando 26 segundos. Vamos ver o que acontece. Aposta de bola aí do Pinheiros. Voltando 19 segundos. 17 agora. O Pinheiros agora coloca a posta de bola. A goleirona Tatiana vai saindo do gol. Vamos ver o que acontece. A bola foi jogada ali para frente. A chance do Pinheiros matar. Vamos ver o que acontece. A bola ainda na mão do Pinheiros. Vai acabar. São dois segundos. O Pinheiros vai ficar com o título. Atenção. Termina o jogo. O Pinheiros vence o Flamengo por 7 a 6. E é a campeã do Brasil Open 2017. Que jogo, Gustavo. Que coisa incrível. Que vitória magnífica do Pinheiros. O Flamengo jogou muito. O Flamengo da Ilana fez de tudo. Mas o Pinheiros levou a melhor. O Pinheiros. Do técnico. Roberto Quiapini vence. O Pinheiros é o novo campeão. A campeã do Brasil Open 2017. O Flamengo 17. Os parabéns aqui às atletas do Pinheiros. Os parabéns às atletas do Flamengo. Que jogo, Gustavo. E aí? Comenta um pouco para nós dessa final. Sensacional, Rogério. Agora as atletas do Esporte Clube Pinheiros, juntamente com a comissão técnica, pulam todas a piscina. Comemoram. Isso é o Polo Aquático Brasileiro, Rogério. Mas o saldo é extremamente positivo do torneio. Ambas equipes com um ótimo nível técnico. Um jogo disputado com lealdade. Com muita técnica. E parabéns a todas as atletas participantes. Inclusive aos técnicos. Que foi um duelo tático muito interessante. Entre essas duas grandes feras do Polo Aquático Brasileiro. E com certeza no que vem tem mais. Esse ano ainda tem outros eventos. E muito feliz. O cenário do Polo Aquático Brasileiro nesse momento. Pois é, Gustavo. Que bonito. Que final foi essa. Pinheiros 7 e Flamengo 6. Essa foi uma transmissão exclusiva da Liga Brasileira de Polo Aquático. Que trouxe para você a final da categoria feminino do Brasil Open. E você. E nós fazemos um convite para você ficar conosco. Mais tarde, às quatro da tarde. Faremos a transmissão do masculino. Com Botafogo e Fluminense Jogaço. Jogaço aqui na piscina do Maria Lenk. Nosso muito obrigado. Valeu pela sintonia. Valeu por estar conosco. Continue assistindo o nosso canal do YouTube. E agora, daqui a pouquinho, entraremos ao vivo pelo Facebook. Fazendo a transmissão. A cobertura da premiação da categoria feminino. A todos. O nosso boa tarde. Fique conosco. Valeu. Atenção. As atletas têm dez minutos para a premiação. Para se arrumarem para a premiação. Dez minutos. Tchau. Tchau. Obrigado.